Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo de perguntas e respostas. É o primeiro vídeo desse tipo aqui no canal. Eu coletei várias perguntas que me fazem no vídeo de minoxidil, eu tenho alguns vídeos. Então eu peguei as perguntas mais pedidas nos vídeos, no meu Instagram, no meu Facebook e em tudo quanto é canto que vocês me mandam perguntas sobre o meu tratamento com minoxidil. Algumas perguntas já estão respondidas nos vídeos, mas as pessoas continuam perguntando. Eu não sei se não assistem o vídeo todo, se não assistem o vídeo, simplesmente perguntam. Ou se eu não expliquei direito e aí algumas dúvidas ainda ficam no ar. Eu não peguei todas as perguntas, mas eu selecionei algumas. Então se vocês tiverem mais perguntas que eu não respondi nesse vídeo, me deixem aqui abaixo que eu posso fazer mais um vídeo respondendo essas perguntas. Eu já deveria ter voltado na dermatologista para ver se eu tenho que continuar meu tratamento ou não, ou como eu teria que continuar esse tratamento. Mas eu ainda não voltei, então eu continuo fazendo o mesmo tipo de tratamento que eu fazia no último vídeo que eu postei aqui sobre esse tratamento. Eu continuo usando o minoxidil a 5%, usando ele todos os dias à noite. Antes de dormir eu passo na cabeça, massageio, lavo as mãos e vou dormir. Então vamos lá. Eu não anotei o nome das pessoas que perguntaram, porque foram várias pessoas que perguntaram era o mesmo tipo de pergunta, então eu ia ter que ficar um tempão procurando o nome das pessoas. Aí eu só anotei as perguntas mesmo. Lava o cabelo todo dia? Tem gente que acha que precisa lavar o cabelo todos os dias, porque tu não pode aplicar o produto em cima do produto residual. Minha dermatologista nunca me falou isso, que eu precisava lavar o cabelo todos os dias, então não, eu não lavo o cabelo todos os dias, eu passo o produto sim em cima do produto que já tá ali na minha cabeça. Eu passo ele todos os dias, então se já tem produto, vai em cima do cabeça mesmo. Quanto tempo durou a queda acentuada, né? O shedding hair, o tal famoso e temeroso shedding hair? Nem todo mundo tem o shedding, como eu já tenho um vídeo aqui no canal. Eu tive, as duas vezes que eu comecei a fazer o tratamento eu tive, e eu já vou falar mais sobre essa história de fazer duas vezes o tratamento. E durou mais ou menos a primeira vez, acho que um mês e meio, gradativamente, né? Começou com bastante queda e depois foi diminuindo, diminuindo, até que parou a minha queda totalmente, mas em um mês e meio tive bastante queda, mais queda do que eu tinha antes de começar o tratamento. E na segunda vez durou um pouquinho menos, eu acho que não durou nenhum mês. Manipulado ou industrializado? A minha dermatologista não me falou se eu precisava comprar o manipulado ou industrializado, o que aconteceu, e eu já falei isso em vídeo, é que quando eu fui nas farmácias para fazer o orçamento do industrializado, nas farmácias convencionais, todos os atendentes que me atenderam falaram que eu devia procurar uma farmácia de manipulação que saia muito mais barato. Então eu fui numa farmácia de manipulação e fiz o meu manipulado, e não vi problema algum com isso. Tem várias pessoas que me perguntam se eu usei o minoxidil ou se eu usei o pantogar. O meu primeiro vídeo sobre minoxidil fala sobre minoxidil e pantogar. A minha dermatologista receitou para eu usar o pantogar por três meses, nos primeiros três meses de tratamento, e só foi esse tempo que eu usei o pantogar, então não foi o minoxidil ou o pantogar, foram os dois. Só que o pantogar foi só por três meses. 3% ou 5%? O minoxidil é vendido a 3% e ele também é vendido a 5%. O meu é a 5%. Já fez pausa no tratamento? Se sim, como foi? Então, eu fiz pausa porque o meu produto acabou e eu tinha que ter voltado na Dermato, isso foi em novembro do ano passado, e eu não voltei desde essa época. Então, eu parei em novembro e no meio de dezembro eu voltei a usar, porque nesse tempo de um mês e meio que eu parei, o meu cabelo voltou a cair como se eu não tivesse feito tratamento nenhum. Então, eu não sei, muita gente diz que tu não pode parar repentinamente o produto. Eu parei de uma hora para outra, eu não fiz uma parada progressiva, né? Então, eu não sei se foi isso ou se realmente eu ainda precisava de mais produto, ou se não pode parar o produto, se eu vou ter que usar ele para o resto da vida. Eu não sei dizer. Eu vou voltar no Dardermato mês que vem e aí eu farei mais vídeos sobre esse assunto para poder contar melhor para vocês. Eu vou investigar um pouquinho mais. Eu vou em outra dermatologista agora e eu vou tentar investigar um pouquinho mais para poder contar para vocês. Teve pêlo no rosto? Eu sei que muita gente fala que o Minoxidil pode dar pêlos, tanto que é recomendado que tu lave bem as mãos depois de usar o produto para te não encostar em nenhum outro lugar e poder nascer pêlos naquele lugar. Eu não tive pêlo no rosto em nenhum lugar. Eu passo bastante aqui na testa e não nasceu mais cabelo além de onde é o normal de nascer cabelo em mim. No bolso, na sobrancelha, nada nasceu a mais, só nasceu cabelo aonde era para nascer cabelo. Recuperou todo o cabelo? Então, meu cabelo nasceu bastante, ele nasceu aonde já não estava mais nascendo, principalmente nessa parte aqui. Isso aqui é tudo cabelo novo. Aqui era onde eu tinha falha e onde era a minha grande preocupação. Era esse lado de cá, que é onde eu tenho mais falha e o cabelo já está bem comprido. Aqui também, ó, está nascendo o cabelo novo. Ó, tem bastante cabelo novo aqui nascendo. Então, esse lado de cá, eu tenho bastante cabelo novo já desse lado de cá. Tem um pouquinho, mas não é como do lado de cá que realmente tinha falha. Então, onde eu tinha falha, o cabelo nasceu. Quando eu era mais novinha, na minha adolescência, eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje em dia. Então, esse tanto de cabelo que eu tinha não voltou ainda. E não sei se vai voltar, mas essa falha aqui, que era a mais nova, eu consegui recuperar. Em quanto tempo que eu vi a eficácia do produto? Eu acho que a partir de uns três meses, eu comecei a perceber que estavam nascendo os cabelinhos novos. E com uns cinco, seis meses, esses cabelinhos começaram até a me incomodar. Eu não conseguia mais prender o cabelo, porque os cabelinhos novos ficavam tudo assim, arrepiados. E aí foi mais ou menos nesse período, assim, de três a seis meses que os cabelinhos novos começaram realmente a aparecer e até incomodar um pouquinho. Onde comprou o produto, né? Eu não entendo por que as pessoas me perguntam isso. Eu acho que quem faz esse tipo de pergunta é porque nunca ouviu falar nada sobre o produto e não assistiu os vídeos. Porque ele é um medicamento, então o medicamento a gente compra na farmácia. Pode ser na farmácia normal, onde tu compra todos os teus remédios, ou pode ser numa farmácia de manipulação ou até numa farmácia de homeopatia. Tem esses três tipos de farmácia, até onde eu sei, não sei se existem mais. Mas eu acabei comprando o meu na farmácia de manipulação, mas poderia ter comprado numa farmácia de remédios industrializados. Posso fazer química no meu cabelo? Posso fazer progressiva? Posso pintar o meu cabelo? Eu acredito que possa fazer isso, mas toda química ela faz com que o cabelo caia. Principalmente a progressiva. Eu já fiz progressiva no meu cabelo durante algum tempo e enquanto eu fazia meu cabelo caiu muito mais do que ele caía normalmente. Meu cabelo caía muito e quando fazia progressiva ele caía muito mais. Era quase um shedding hair enquanto eu estava fazendo progressiva. Então o que eu acho é que se tu pode não fazer, é melhor que não faça. É, eu agora provavelmente vou começar a pintar meu cabelo porque eu tô cheia de cabelos brancos. E aí eu não tenho o que fazer, eu não vou deixar meu cabelo branco. Então eu até quero conversar isso com a minha dermatologista pra ver qual a melhor forma de pintar o cabelo sem que ele caia tanto. E a última pergunta que eu separei é se enquanto a gente tá usando o minoxidil pode passar ácido no rosto. Quando eu comecei meu tratamento do minoxidil, a Dermato me passou o tratamento com ácido no rosto. Então eu acredito que possa fazer os dois juntos porque ela não ia me passar os dois tratamentos ao mesmo tempo se não pudesse fazer. Eu acredito que não. Eu acredito que ela não faria isso. Então eu acho que pode, eu fiz os dois tratamentos juntos, agora eu voltei a usar ácido, continuo usando o minoxidil e não vi problema nenhum, não vi reação nenhuma na minha pele. Mas isso eu não posso garantir pra vocês, mas a minha Dermato mandou os dois tratamentos juntos. Então é isso gente, espero que eu tenha tirado bastante dúvidas que vocês têm aqui. Eu acho bem legal a participação de todo mundo, eu sempre respondo as perguntas que me fazem nos comentários, mesmo algumas que são meio absurdas, eu respondo. Porque vocês que sustentam esse canal, que me dão vontade de fazer mais vídeos e tá sempre aqui compartilhando a minha vida com vocês, esses tratamentos que eu faço são os vídeos mais acessados aqui do canal, então eu sempre respondo com o maior carinho todo mundo. E aí se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui abaixo que eu vou responder todo mundo, ou eu de novo faço um apanhado de perguntas e faço um outro vídeo respondendo mais perguntas. Mas eu vou fazer isso também com os do VitaCid, que também tem muitas perguntas perdidas em alguns vídeos. Aí juntar tudo acho que fica mais organizado e aí todo mundo consegue ter as respostas no mesmo lugar. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtir pra mim, se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!